Cuidado de galera, cuidado de galera Aqui com o Faísca Pegaço que eu tô nem aqui pra vocês verem Eu vou de agora, galera Cara de sono, cabelão grande Galera, vou falar um pouco sobre a temporada Pra vocês Se não canta aqui não aqui A temporada, galera Começou a chover agora, vocês podem ver, eu tô bem verdinho Essa semana passada Já é domingo, né? Essa semana passada choveu de Sábado A quarta Quinta chuva de manhã, chuvas boas E a cidade vizinha aqui Desceu com água e rio, né? Rio cheio d'água Só não aqui, mas a cidade vizinha Tudo com água e rio descendo com água, graças a Deus, né? Então Isso é um sinal muito bom Por conta que Vai É a facilidade de rio igual a de fêmeas é maior, né? Aqui não desceu o rio com água, né? Chuva lá foi melhor Mas O Zé Pequeno tá aqui na Na seca O Zé Pequeno Quanto bonito é do Galo Campinho, né? Aí os galera começam a chover, acho que Ainda mais uma enxuvada e começa a aparecer assim, né? Começa a dar umas campeadazinha, né? O Faísco Ainda mais uma enxuvada Só pra dar uma voltinha mesmo Que o Cacaximã nunca tinha andado Faísco também, ó Ali queria ele faz Faísco uns 4 dias só Aí o cara disse, rapaz, ele na corrida Ele canta golinha Bora Tem uma temporada aqui Tem lugares Maranhão começa em 10 dezembro, né? Mas aqui é cedo Temporada aqui é mais tarde, né? Agora o Faísco Agora o Faísco Ele não é cantadinho, rapaz Como é que pode? Opa, rapaz Esse cara é um da Agora o Faísco Agora o Faísco Agora o Faísco O Vigodinho que o cara não passeava com ele, galera Só dentro de casa trancado Só dentro de casa trancado, né? Aí ele fez um vídeo pra mim de tarde Andando com ele, dando as cantadinhas de tarde, viu? Aí ele vai acostumando, né? Dar umas campeadinhas, vai acostumando Dar umas voltinhas com ele, vai acostumando Se quiser ele vai aprovar a namorada, né? Vamos ver Vê as semes ainda As campeadas pra ele ver as semes Subir a ordem A caixa também E assim vai, né? Cuidado O Faísco Ele aqui Solta nos cantinhos aí, galera Aqui, ó Aqui, cantando a mão, né? Aqui, solta nos cantinhos aí Agora eu percebi que ele tem um pouco de acaro de pena Na asa dele No final da asa Nas penas Vou dar um banho nele com rinag de maçã, né? Previndo demais, né? Aí vocês, pronto O que que é acaro de pena? O Herato de acaro de pena Ele come As penas da asa Deixa só aquele palitinho da asa As penas da asa do bicho Só aqueles palitinhos Solta devagarzinho, galera Igual que no O vestidão dele no campeão verde Era só dentro de casa Muito mal colocar pra fora pra tomar um sol, galera O bichinho, né? Aí se acostumando Se acostumando aos poucos, né? Aqui nós é pequeno ali, ó Vocês gostam, galera? Galera Campinha também Gosto demais da cantoria Acho muito bonito a cantoria de Galera Campinha Pois é, galera Aí o bigode em faísca Novo contratado aí pro canal, né? Vamos ver, né? Ver o que dá esse ano Ver se aprovar em morada O cara disse que nunca testou ele em morada, galera Foi escorrajado No final do ano, né? Do ano passado Nunca testou ele, né? Aí esse ano É a vez dele, né? Vamos ver se vai dar certo Se coçando, gente Que é o tamanho E é isso, galera Vai ter vídeo agora de vez em quando No canal, se Deus quiser Pode acompanhar aí Show, galera? E aí Vocês podem dar opiniões E tipo de vídeo Que vocês querem Vou gostar bastante Então não juntei a nós, galera Tchau Tchau